Aquela fome de bola, de aquela irmã e aquela dama da noite E aquela mancha e a fala oculta Que no fundo do quintal morreu Morria a cada dia dos dias que eu vivi Cerveja que tomo hoje é apenas em memória Dos tempos da Panela A primeira Coca-Cola foi Me lembro bem agora Dos tempos da Panela A maior das maravilhas foi Voando sobre o mundo Nas asas da anel Em volta dessa mesa Velhos e moços Lembrando o que já foi Em volta dessa mesa existem outras Falando tão igual Em volta dessas mesas existe a rua Vivendo o seu normal Em volta dessa rua Uma cidade Sonhando seus letais Em volta da cidade La da 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 Obrigada.